Fala pessoal, aqui é a Fabi Kawati do Comedificando e hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz a rosa da Bela e a Fera em açúcar. Eu usei 150 gramas de água, 300 gramas de açúcar e 70 gramas de glucose. Cozinhei até 156 graus Celsius, passando o pincel ali do lado para não cristalizar. Mergulhei a panela na água para parar o cozimento e separei o açúcar em duas cores, tingindo ele com corante. Coloquei corante vermelho e um pouquinho de corante verde na outra parte. Depois eu despejei no tapete de silicone e eu começo trabalhando com ele de fora para dentro, porque as beiradas é a parte onde começa a ficar mais frio primeiro. Depois eu começo a esticar o açúcar. Com as mãos. Então novamente, de fora, de fora para dentro. E como ele está muito quente, eu começo a fazer... Eu começo a usar um tapete de silicone mesmo para me ajudar. E aí eu vou esticando ele como uma bala mesmo. Quanto mais eu estico, mais brilhoso ele vai ficando. Também não pode ser excessivo, não pode passar do ponto. E aí, mais ou menos assim, já está bom. Faço uma bolinha e aí eu estico para os lados e puxo pelo meio. Aí eu já vou formando a minha primeira pétala. E daí eu corto o açúcar. E eu enrolo ela para esse daí seu centro da minha rosa. Daí eu repito o processo, puxo para os lados. E do meio eu puxo o açúcar para poder fazer a próxima pétala. Próxima pétala eu coloco um pouquinho mais aberta ao redor dessa primeira que eu fiz. E vou repetindo o processo. Eu não coloco as emendas juntas. Então, quando a emenda de uma pétala acabou, eu coloco a outra por cima, para que as emendas não fiquem juntas. Essa próxima pétala eu dou uma viradinha para trás e depois eu dou uma ajeitadinha quando eu coloco ela ali junto com o botão da flor. Eu faço isso nessa próxima camada de pétalas que eu estou fazendo. Essa viradinha para trás é para fazer com que ela fique com a aparência de que ela está desabrochando. Então, mais uma vez. Corto o açúcar, dou uma ajeitadinha na pétala e dou uma viradinha para trás. Essa outra camada de pétalas eu pego um pouco maior. Pego ela, uma pétala um pouco maior e dou uma viradinha, dou uma beliscadinha para fazer esse V. E aí eu vou ajeitando ela também na flor ali, de modo que ela fique um pouco aberta também. Então, de novo, faço um Vzinho ali e coloco ela atrás das outras pétalas, mas deixo ela um pouco aberta. Nessa hora, o açúcar está descansando debaixo de uma lâmpada de calor para que o açúcar fique mais maleável, senão ele vai começar a ficar muito duro e não dá para trabalhar com ele. Então, novamente, coloco a outra pétala e vou ajeitando na flor mesmo. Agora eu vou fazer o talinho da flor. Eu pego o verde, começo a esticar ele um pouquinho para deixar ele com esse brilho. O açúcar está bem quente, então por isso que eu paro às vezes. Dou uma viradinha, torço ele como se fosse uma cobrinha. E aí eu vou ajeitando para que ele fique da espessura que eu quero. E agora eu vou cortar, mas gente, meçam antes de cortar, para não ser tão inteligente como eu fui e fazer... Ela é bem mais alta do que o necessário e precisar cortar depois. Acompanho, vocês vão ver no vídeo. E aí eu esquento um pouquinho o açúcar para poder colar na rosa. Só cuidado com a pressão para não quebrar, porque é muito frágil. E aí eu vou segurando para poder ajeitar do jeito que eu quero. Nessa hora aí, eu coloco ela na frente do ventilador para poder secar da forma que eu quero. Agora eu vou trabalhar nas folhas. Então, o processo é o mesmo. Faço uma bolinha ali. E puxo. O corte é em diagonal. E aí eu coloco no molde que eu tenho, mas se também não tiver, o importante é mais o formato mesmo. Esse corte em diagonal, ele dá um formato da folha. Eu faço algumas extras ali, porque é sempre bom ter algumas sobrando, no caso de quebrar. Ou a melhor escolha mesmo, qual se encaixa melhor. E aí eu vou aquecendo um pouquinho e vou grudando ali embaixo da flor, para dar um acabamento mais bonito. Essa daí eu dou uma aquecidinha e eu dou uma leve viradinha nela, para ficar com uma forma mais natural. E aí eu faço a mesma coisa com a outra. Agora, para agudar nessa base que eu fiz, só esquentar um pouquinho e segurar. Essa base eu fiz com um cortador de cookies mesmo. Coloco umas folhinhas ali, como se elas tivessem caído. E coloco umas folhas douradas comestíveis. E sim, eu fiz ela maior do que o necessário. E vou cortar. Segura para você cortar. Nossa, não tem nem o dedo, tá? Mais para baixo. Nossa, aí caiu, filho. E aí E aí Caramba, foi muito poder. Mas o bom do açúcar é que dá para consertar. E tá aí a nossa rosa, da Bela e a Fera. E aí 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 E aí